E olha só, minha gente, vamos falar um pouco sobre mercado de trabalho, sobre emprego, né? Uma pesquisa divulgada pelo IPEA revelou que as pessoas que investem numa qualificação profissional conseguem melhorar a renda. Esse aumento aí chega na casa dos quase 10%. Vamos acompanhar. Com os livros nas mãos, Regiane, que hoje trabalha como serviços gerais, decidiu investir numa nova profissão. Ela está cursando a enfermagem, mas ainda está na fase de estágios. É um sonho que eu sempre quis, né? Sempre tive vontade de fazer, aí houve oportunidade, então eu estou fazendo. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os trabalhadores que concluíram o curso de qualificação profissional tiveram um aumento de 8,4% nos salários. Na pesquisa foram comparadas pessoas que fizeram algum curso e as que não fizeram, levando em conta a mesma idade, gênero e raça. Nesta instituição, que oferece desde cursos rápidos até ensino superior, o número de alunos que buscam uma qualificação tem aumentado a cada ano. Hoje o mercado de trabalho está bem ampliado para cursos rápidos, porque as empresas têm buscado essa formação. É possível aí ter um vasto grade de formação que a pessoa pode escolher. Roseane é um exemplo de que investir em qualificação profissional vale a pena. Ela era secretária de um consultório odontológico e conseguiu melhorar o salário depois que fez um curso de auxiliar de dentista. Quando a gente busca coisa melhor, a qualificação do nosso trabalho, sempre vai melhorar o nosso salário. Para quem está pensando em melhorar a renda, esta coach em planejamento financeiro ressalta que investir nos estudos ainda é a melhor opção. Aquela pessoa que tem qualificações, ela tem um diferencial e acaba que ela preenche essas vagas do mercado de uma forma mais rápida. Então, não é só uma questão de aumento de salário, é uma questão de realmente você estar ou não empregado. E você não pretende parar não, né? Eu não pretendo, quero fazer mais, quero fazer curso de biossegurança, sou a Cibera o momento, mas quero fazer de técnico e de dentista também.